Olá, um bom dia para você que nos acompanha aqui na tela da Band em mais um Pré-Eleições 2016 e já iniciando as entrevistas com os candidatos. É por isso que neste sábado eu recebo Xenia Mello do PSOL. Xenia, um bom dia para você. Bom dia, Douglas. Obrigada pelo convite. É que importante parabenizar a Band por ter nos convidado para o debate, por ter nos convidado a vir aqui falar. A população de Curitiba precisa conhecer as propostas de todos os candidatos e candidatas para poder pensar e fazer um bom voto nessa campanha. Está aí. Muito obrigado. Nos próximos 20 minutos, então, você que está em casa vai ficar muito bem informado sobre o perfil desta candidata para poder decidir bem o seu voto nas eleições municipais de Curitiba de 2016. Vamos lá, então. Xenia, primeiramente gostaria que você se apresentasse. Você é advogada, né? Eu sou advogada, sou servidora pública federal também e atuo na defesa da humanização do parto e enfrentamento à violência contra a mulher. Hoje sou conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher aqui em Curitiba e desenvolvo esse trabalho junto às mulheres, as mulheres que são vítimas de violência, às mulheres gestantes, partoerientes e os primeiros cuidados com a criança. Tenho um filho de dois anos e meio, o Lourenço, e essa é um pouco a da minha trajetória. Está aí, então. Esta é a primeira vez que você concorre à Prefeitura. O PSOL, nas últimas, teve Bruno Meirinho, no governo Bernardo Piloto. É a primeira vez, inclusive, que tem uma mulher concorrendo no PSOL. Isso. Nós estamos na terceira campanha que a gente tem pelo PSOL em Curitiba e fico muito feliz de ter me colocado nesse desafio. É importante que Curitiba tenha uma opção honesta, uma opção que não está envolvida com esquemas de corrupção e ter uma mulher. Muitas vezes nós somos sub-representadas dentro da política, somos menos de 10% na Câmara, somos menos de 10% inclusive na Câmara Municipal. E ter uma prefeita, quem sabe seja oportunidade para a cidade de Curitiba ter uma gestão que valorize as suas pessoas, que valorize as crianças e toda a família. Por que você acha que o eleitor que está nos assistindo deveria votar em você? Porque o eleitor, há quatro anos, em 2012, fez um voto de mudança quando votou no Gustavo Frutti. Quis romper com as antigas gestões lernistas que tinham na cidade de Curitiba. E apostou no Gustavo Frutti e se frustrou, porque o Gustavo não cumpriu nenhuma das promessas para as quais ele foi eleito. Curitiba precisa ter uma opção que cumpra com as promessas e seja responsável por esse voto de mudança que a cidade deseja. Por isso que eu, na China Melo, da frente de esquerda do PSOL e PCB, estamos disputando e pedindo voto para a população de Curitiba. E qual que deve ser a sua prioridade caso seja eleita a prefeita de Curitiba? Nossa prioridade é romper com as máfias que hoje imperam no município. A máfia, principalmente a máfia do transporte, então, garantir a redução da passagem e um transporte público de qualidade. Garantir acesso à moradia. Hoje a gente tem 300 mil famílias que não têm a sua moradia regularizada. E garantir moradia àqueles que não têm casa. E isso é possível, inclusive dentro da delegalidade. Porque muitas vezes as pessoas olham para os partidos de esquerda achando que a gente não tem compromisso e que a gente não... Muito pelo contrário. Todo o nosso programa, ele é fundamentado na legislação e no cumprimento da legislação. Hoje a Prefeitura de Curitiba descumpre as normas, a legislação atual, inclusive os contratos, né? Somos o palco de esquemas de coopção de contratos irregulares. Ou seja, são contratos que não cumprem a lei. A nossa gestão tem como prioridade o cumprimento da lei e a garantia de direitos à população de Curitiba. Qual que é a sua ideia para resolver isso que a gente pode considerar hoje como um problema do transporte coletivo? Tanto da alta tarifa quanto da falta de integração? O aumento do subsídio que a Prefeitura passa, a contratação imediata de uma frota pública a fim de fazer frente às empresas que hoje monopolizam o nosso transporte e dificultam a vida da população. É importante, eu gosto de falar isso, que eu sou a única candidata... A única candidata é sem patrimônio. Eu ando de transporte público. Meu filho estuda numa creche pública no CEMEI Centro Cívico, que fica atrás da Prefeitura. Eu sou uma pessoa que utiliza todos os serviços do município. Eu sei a realidade que a população de Curitiba passa. E sei sim das dificuldades que a gente tem na falta de creches, na falta de um transporte público de qualidade, principalmente nós mulheres, que muitas vezes somos assediadas porque o transporte lota demais e muitas vezes homens violentos se valem dessa falta, dessa precariedade do serviço para nos abusar. Então é importante que a pessoa que faça a gestão do município use e vivencie a cidade, assim como toda a população. E a questão de moradias que você citou também. Qual que seria a sua ideia para que hoje em dia, por exemplo, a gente tenha aí milhares de pessoas vivendo em áreas de risco, sem casa, precisando de algum lar. Qual que é a sua ideia para resolver esse problema? Primeiro é regularização. Regularizar a moradia dessas pessoas, que inclusive fazem jus ao direito reconhecido de uso capião coletivo. Então é regularizar. E as pessoas que estão em áreas de risco ou em áreas de preservação, a partir do momento em que você tem essa regularização, aí você vai debater através da Câmara, através da participação da população, porque hoje as famílias são removidas sem sequer ser consultadas. Você desrespeita toda a história de cultura, a relação comunitária que ela está ali inserida, isso tem que ser respeitado. A vivência da pessoa que está ali morando há 20, 30 anos tem que ser respeitada. Então a gente tem que fazer o cumprimento da lei, fazer regularização fundiária e, nos lugares de risco e de preservação, fazer a desapropriação e idenizar essas famílias. A partir destas ideias que você falou, você já deve estar montando, é claro, o seu plano de governo. Quais que são os outros temas, os outros pontos que devem ser incluídos, além destes mais importantes que a gente já citou? O que me deixa bastante feliz também, Douglas, nós somos a primeira chapa a registrar nossa campanha, nós somos a primeira chapa a ter colocado, inclusive, o nosso nome de prefeita e de vice, o meu vice é o Rodolfo Jaruga também, do PSOL. Somos a primeira chapa a apresentar nossa coligação, que foi do PCB, e somos a primeira chapa a terminar a elaboração de programa. E por que nós estamos sendo os primeiros? Existe a mudança da lei eleitoral que impediu que as empresas privadas fizessem doação de campanha. Ocorre que a gente não tem o costume, a gente não tem como atuação do nosso partido fazer esse tipo de conduta, porque a gente entende que empresa não financia campanha, ela investe, porque esse dinheiro retorna para ela através, inclusive, de contratos irregulares. É por isso que a gente saiu na frente, porque a gente já está acostumado a fazer campanha com pouco dinheiro, nenhuma campanha milionária e campanha que tem um compromisso muito grande da nossa militância e da população, engajamento da população de Curitiba. Por isso, a gente também vai ser os primeiros a apresentar o programa, que tem vários eixos referentes à nossa realidade aqui no município de Curitiba. Já falei do transporte, é necessário a gente investir também em educação e, principalmente, valorizar os professores da rede pública. Por exemplo, a escola do meu filho hoje tem déficit de professores. Então, em alguns horários, eles juntam as turmas para que os professores possam ter acesso à oratividade e ter equipe de permanência. Só que qual que é o risco disso? Você sobrecarrega o professor e coloca a vida das crianças em risco, porque são números, idades diferentes, né? Você junta na mesma sala, você coloca as crianças em risco e sobrecarrega os professores. Então, é a contratação imediata dos professores dos últimos cursos, zerar o déficit de vagas dentro das creches, porque as mães precisam trabalhar, porque as crianças têm direito à educação. Outra questão também que a gente tem que enfrentar é o debate sobre o lixo, fazer uma gestão de resíduos sólidos em que os catadores e as catadoras sejam remunerados pelo essencial serviço que eles prestam na cidade, porque hoje a gente paga as máfias do lixo para recolher o lixo, mas o catador que faz um trabalho de recolher material reciclável, ele não recebe nada por isso. E ele está fazendo um trabalho, um serviço público para a cidade. Valorizar esses catadores com relação à segurança pública, é valorizar a guarda municipal, ter um orçamento de forma autônoma em que a gestão desse orçamento vai ser feita junto da comunidade. Porque a gente tem que pensar que a segurança pública, ela não pode ser repressiva. Ela tem que ser comunitária e garantir segurança à população, mas de forma comunitária, respeitando a população. E não precarizando a vida da população negra, marginalizando a juventude negra e matando as crianças, os meninos negros. E com isso, tem uma escola de formação da guarda municipal, porque hoje é feito de forma terceirizada, e aí a gente não tem uma formação humanizada da nossa guarda. Esse também é parte do nosso programa, pensando também em políticas públicas para as mulheres, para as mulheres negras, para as mulheres trans, para a população LGBT, para os idosos, para as pessoas surdas, a gente tem uma candidata surda. Outra questão também que é importante falar do nosso programa, que é uma das nossas ações do PSOL, é a necessidade da gente eleger um vereador e uma vereadora do PSOL. Hoje, as pessoas que acompanham política conhecem os nossos deputados e deputadas do Congresso, o João Willis, o Ivan Valente, a Luísa Erundina, o Chico Alencar. Essas pessoas têm feito um trabalho de denúncia da corrupção e de defesa dos direitos, principalmente os direitos previdenciários e trabalhistas, que o atual governo tem tentado retirar da gente. Por isso, a importância da gente ter alguém do PSOL aqui na Câmara Municipal para que a gente denuncie aquilo que não vem a conhecimento da população e para que a população tenha, nesse vereador, nessa vereadora do PSOL, um porto seguro a defender os seus direitos. A gente pode dizer que o partido toma uma posição de defesa de minorias e também de defesa dos trabalhadores com esse seu plano? A gente tem defesa da população, com certeza da população trabalhadora, que é a maioria da população. As pessoas que andam de ônibus, as pessoas que cumprem a sua jornada de trabalho, muitas vezes exaustivas, que passam, às vezes, duas, três horas no ônibus, longe da sua família, é em nome dessa população que a gente tem que garantir uma gestão de qualidade no município de Curitiba. E não ficar refém de contratos irregulares, de desvio de dinheiro e também em justificativas legalistas que impedem. Curitiba é uma cidade rica, é o quinto maior município do Brasil, o mais rico do Brasil. É impossível que um município tão rico não consiga garantir serviços públicos de qualidade. Como que vocês, do pessoal que tem um tempo menor de televisão, que é algo bastante importante nessa época, nesta campanha tão curta, qual vai ser a estratégia de campanha de vocês para que a população possa saber aí das propostas? Nossa estratégia de campanha é um convite à população, um convite à participação da população. As pessoas, existe um slogan até no partido que fala, votar é só o começo. As pessoas têm que participar de formativa da campanha, financiando a nossa campanha, construindo, pegando material, investindo nas redes sociais. Hoje é um excelente canal de comunicação, inclusive de interação direta com a candidata. As pessoas, às vezes, perguntam para mim na página, eu respondo e a gente consegue criar um ambiente muito feliz, muito proveitoso. Essa também é uma das nossas estratégias. E enfrentar, porque hoje parte, por exemplo, das coligações que nem estão sendo terminadas ainda nesse processo, se juntam por conta do tempo de TV. E aí fazem qualquer negociação, em nome da população, de forma muito escusa, muito problemática, mas para ter mais tempo de TV. A gente se nega a fazer esse tipo de jogo. A gente prefere manter a coerência e a integridade, e ter os nossos 10 segundos, 11 segundos, e chamar a população a nos conhecer na internet, visitar o nosso site, conhecer o nosso site, nossa página no Facebook, fazer essa interação, do que fazer negociações que lá na frente vão nos custar muito caro e pior, vão custar a qualidade de vida da população. A gente se nega a fazer isso, então a gente faz um convite para que as pessoas visitem a nossa página, conheçam as nossas candidatas e candidatos a vereador, e conheçam as nossas propostas, e inclusive opinem e nos tragam propostas também. E a partir disso, então, como foi montada a coligação de vocês? A nossa coligação, primeiro, a gente se nega a fazer coligação com partidos envolvidos em esquemas de corrupção, envolvidos em esquemas de... ou que não defendam a vida das mulheres e dos homens trabalhadores. Então a gente não faz com a grande maioria dos partidos. E aí o PCB, nós procuramos o PCB, e eles, de forma muito fraterna, se colocaram a coligar com a gente. Mas ainda recebemos hoje apoio do PSTU, recebemos hoje, acolhemos a rede, que recebeu agora autorização para se tornar um partido, mas que teremos candidatos dentro do pessoal. A própria Luísa Erundina, que é deputada e candidata por São Paulo, está dentro do pessoal. Então a gente recebe as pessoas que têm interesse e coerência, que coerência é muito importante hoje na política, algo que está em falta, mas que é muito importante. E aí a gente constrói a nossa coligação, o nosso programa, de forma bastante aberta e um convite sempre à população. Xênia, sobre o seu trabalho aí em defesa das mulheres, você também tem a participação no evento Marcha das Vadias e em outros eventos que buscam justamente isso, chamar a atenção de um problema que acontece e muitas vezes não é visto. Com certeza. A realidade das mulheres é só ver no nosso círculo de família, ou no noticiário mesmo, a quantidade de violência que as mulheres são submetidas. Não só violência, mas como, por exemplo, no mundo do trabalho, em que a gente recebe, muitas vezes, para exercer o mesmo trabalho, recebe 30% a menos. Como a cidade influencia na nossa vida? Porque se não tem um poste de luz funcionando na esquina da sua casa, você tem que cuidar com o horário, muitas vezes você abre mão de estudar à noite, de trabalhar à noite, porque a sua região em que você mora é mal iluminada. Você tem receio de andar na rua pela ausência de segurança. Então, é importante esses movimentos, como me felicita muito construir a Marcha das Vadias, a Marcha do Parto Humanizado, outros espaços de construção dos direitos das mulheres, porque a cidade precisa ser para as mulheres, precisa ser segura e acolhedora, que a gente não tenha medo de andar na rua e ser violentada. Isso está aí, então. Essa foi Xênia Mello, ela que participou desse pré-eleições. Xênia, um último minuto para você deixar o recado e pedir seu voto aí para os curitibanos. Ótimo. É importante o processo que a gente está vivendo hoje e, muitas vezes, amparado também por uma crise nacional que diz respeito muito à falta de coerência dos nossos políticos. É importante que a população de Curitiba avalie as nossas propostas e vote no pessoal para a prefeitura, vote no pessoal para a vereadora e para a vereadora para construir uma mudança junto da população, para que a gente construa uma cidade para as pessoas, que seja importante. Conheçam, acessem a nossa página no Facebook e na internet, acessem a página dos candidatos e candidatas a vereadoras na internet e venham participar também do processo da eleição. Muitas vezes as pessoas hoje estão com uma relação de hostilidade. A gente precisa construir uma campanha que seja um encantamento, que as pessoas se apaixonem por aquilo que fazem, como são apaixonadas pelo seu trabalho, como são apaixonadas pela sua família, pelos seus amigos. Essa relação precisa ser construída na política para que a gente mude a nossa realidade, mude a realidade do nosso município, do nosso país, em que os nossos prefeitos, as nossas prefeitas, vereadores e vereadores, sejam pessoas que a gente ama e que a gente tem orgulho de ter votado e orgulho de ter colocado lá. É isso que o pessoal se propõe, é para isso que a eleição serve. A eleição serve para algo que nos faça bem. A eleição não deve servir para o mal-estar, para a hostilidade, para a desunião. A eleição deve servir para algo que seja coletivo, que seja acolhedor, que seja do afeto. Obrigada, viu, Douglas. Muito obrigado, Xênia. Ela foi, então, a primeira entrevistada deste Pré-Eleições 2016, que na próxima semana, dia 22 de agosto, nós temos o debate aqui na tela da Band, a partir das 10h15 da noite. De forma democrática, é claro, a Band convidou todos os candidatos. São nove pessoas, então, que vêm até aqui à emissora e, através desta televisão, vai passar aí. Eles vão passar todas as propostas para vocês de casa. Não percam, então, anotem na agenda. 22 de agosto, às 10h15 da noite, está marcado o primeiro encontro entre candidatos aqui de Curitiba. Um grande abraço para você. Fica agora com o restante da programação da Band. Até mais.